E aqui ó, legal a foto ó, a foto do dia da entrega da mala acabada, ó que legal, Otávio Mesquita no meio, o Rick, o Ed, o Rick, a galera, um beijo pra todos os malacabados que foram lá me prestigiar, prestigiar o Rick, obrigado viu gente, obrigado também a concessionária de Campinas, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pô, a concessionária de Campinas deu tanque cheio, pô, show de bola, tanque cheio da moto, pô, o Rick rodou tudo isso aí com um tanque, show de bola, é, obrigado aí Fernando, obrigado mesmo viu, eu quero agradecer também de público ao Leonardo de Castro, que é o vendedor, é, que me atendeu, que vendeu essa moto a mim, e eu digo aqui pra vocês, vocês querem ser bem atendidos, vocês não querem ir pra uma concessionária e o vendedor ficar te olhando torto, ou lhe chamando de, de retardado, então, vai lá na concessionária de Campinas, vai lá, pode dizer que é meu inscrito, tem orgulho de dizer que é meu inscrito, é a única concessionária no Brasil que você vai poder dizer assim, poxa, eu sou inscrito tio Chico, você me consegue um desconto, eles não vão dar, tá, porque a Royal é ruim pra dar desconto, mas pelo menos vocês vão fazer uma gracinha lá, dizendo que é meu inscrito, que foi por causa do canal, e aí você vai ser bem atendido, é capaz dos caras de falar, pô, tem um bolinho aqui, vai lá, você tá pra tomar um café, e de verdade, e se você for em qualquer outra concessionária do Brasil, você vai ser mal atendido, se você disser que é meu inscrito, você vai ser chamado de retardado, então, vai na concessionária de Campinas, que eu garanto que você vai ser bem atendido, nas outras, você vai ser chamado de retardado, se você disser, sou inscrito tio Chico, colaborei com a imabomba dele, você é retardado, saia daqui, é mais ou menos isso que vai acontecer com você, na de Campinas, não vai dar isso não, pode comprar sua Royal, você é do norte do Brasil, é do centro-oeste, é do nordeste, eu não vou falar no sul, porque no sul tem concessionárias, mas se você é dessas regiões, é do centro-oeste, do norte, do nordeste, não compre nas concessionárias que vocês acham que é próximo à cidade de vocês, não faça essa cagada, é burrice, por quê? Você vai pagar um frete, você vai ser mal atendido, você vai ser chamado de trouxa, de não na tua frente, mas você vai ser chamado de um monte de coisa chata, sabe? Principalmente se você disser que é meu inscrito, então, não faz isso não, além de, às vezes, você ficar no ar, você manda lá um WhatsApp pra dizer o que você quer, você fica no ar, lá na concessionária de Campinas, e os caras estão me dando um centavo, ó, Campinas não me deu desconto, Campinas me deu só um tanque de combustível que eu nem pedi, deram porque quiseram, mas eu sou muito grato, e não me deram nada, eu tô falando isso, porque, gente, vale a pena eu fazer essa propaganda gratuita, também eles não tão pagando nada, porque eu fui bem tratado, e se eu tenho esse canal aqui que tem uma audiência legal, pô, eu vou, e o Leonardo é um vendedor show de bola, então eu vou dar aqui ao vivo o contato, não tava nem planejando isso, mas tudo bem, vou dar o contato ao vivo aqui do WhatsApp da concessionária, porque, pô, legal, ó, pra vocês terem ideia, eu nem sabia, quem me falou foi o Rick que deram o tanque cheio, eu nem sabia, velho, nem sabia, o Rick falou, pô, cara, o Fernando deu um voucher pra encher o tanque do outro lado da pista, quem acompanhou, os meninos que acompanharam, as meninas também que acompanharam, elas viram que o Rick atravessou a pista, foi lá encher o tanque no posto em frente, e foi o voucher da concessionária, pô, legal, também se a concessionária não faz isso pra galera, paciência, deram, enfim, sou muito grato, então vamos lá, o contato, você que quer comprar uma Royal, não tô recomendando a Himalayan, tá, não fiquem na ilusão achando que eu comprei a Himalayan, eu tô recomendando, mas todas as outras eu recomendo, tá bom, todas, Bullet, Classic, as Twins, recomendo todas, então vamos lá, é o 19, 9, 9509, 9000, ou desculpa, 9900, vou repetir, 19, 9, 9509, 9900, de novo, 19, 9, 9509, 9900, esse é o WhatsApp da Royal, em Fio de Campinas, se eles não atenderem você, manda WhatsApp pra mim, reclamando que eu falo com o Léo, o Léo é um cara, às vezes ele demora pra responder, deixa eu ver se eu acho a concessionária de Campinas aqui, eu preciso fazer isso, tá gente, eu sei que vai ter gente, ah, demora, mexendo do cacete, fecha esse negócio aí, tá bom, fecha, fecha, pode fechar, mas eu preciso agradecer as pessoas, pô, então, quem tá assistindo o gravado, bota aí 5x, 10x, não sei quantos x aí, e bota pra frente, não tem problema, mas eu tenho que agradecer, se você tá interessado numa Royal, melhor ainda, você vai ter nenhum benefício, porque a Royal não dá benefício, tá, nenhum, não dá desconto, não dá nada, mas pelo menos você vai ser bem atendido, deixa eu botar Campinas, Campinas, pronto, achei, Royal Winfield Campinas, quando eu olho essa marca, chega a me dar a roticária, me dá um nervoso, Royal Winfield Campinas, aí gente, show de bola, essa moça não tava lá no dia não, essa aqui é uma Interceptor, então é isso, tá aí, ó, 19 995 09 99 00, entre em contato com leonardo, arroba, royalinfieldcampinas.com.br, tá, o e-mail é leonardo, arroba, royalinfield, se você não sabe escrever como é que é Royal Infield, bota no Google que você descobre, royalinfieldcampinas.com.br, manda pra lá, fala quem é inscrito do canal, poxa, você vai ser super bem atendido, você não vai ser tratado como demente, o debmental retardado, tá aí, ó, Royal Infield.